Galera, bom dia, o que que eu falo com vocês, William, tudo bem? Vou ensinar vocês hoje a burlar a confirmação de identidade do Facebook, tá? Mas você já tem que ter aberto o seu Facebook no seu navegador, tá? Não serve pro app. Vou colocar a conta aí, como vocês estão vendo aí, né? O e-mail e, no caso aí, o e-mail, o login, né? No caso, o login ou o telefone, né? Que muita gente utiliza no telefone também. E a senha, né? Uma conta fake que eu fiz, galera. Isso é uma conta fake, tá? Pra chegar a isso aí, galera, eu troquei, né? Eu troquei o nome do proprietário desta conta. Eu troquei o e-mail também. Troquei o proprietário da conta. Tanto o nome quanto o e-mail. Tá? O e-mail aí pra dar essa confirmação de identidade pra vocês aí. Aí tá aí, ó. Vou procurar aí pelo nome, né? Vou trocar pelo nome. Se você não é o proprietário da conta e quer trocar o e-mail e o nome da conta, vai pedir confirmação de identidade, galera. Aí vai tá aí, insira o código, né? Você vai lá e insira o código. Eu vou tá fazendo todo o processo aí. Tá vendo? A Alacom pode encontrar em contato com você. Insira lá um e-mail que eu posso acessar. Lame esse endereço pra enviar mensagem sobre como recuperar sua conta. Então, assim, esse método também é um método aí que você pode tá recuperando a sua conta, né? Um método aí com o Facebook vai entrar em contato com vocês. Mas a intenção aí não é essa. A intenção aí é que você possa... Possa aí... Burlar sua confirmação de identidade. Tá? Vou colocar o e-mail aí ao qual eu... Olha lá. Continuar aí, ó. Precisamos de uma cópia da sua identidade. Tá? É... Você não vai conseguir pelo aplicativo. Eu tô pelo aplicativo. Tá? Eu vou pra segunda parte desse vídeo, né? Pra segunda parte... Pra segunda parte desse vídeo. Que eu vou acessar pelo navegador um Facebook já aberto há muito tempo, né? Eu não costumo pagar meus históricos do Safari. Não costumo pagar, apagar. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês aí como fazer isso pelo navegador. Vou acessar minha conta normalmente. Aí você vai ter que colocar o e-mail e o nome do proprietário. Tá ok? Cara, no app que eu mostrei pra vocês lá, né? Eu troquei o nome, né? Do... Do dono do proprietário da conta do Facebook. Né? É Lucas Toninho. E eu coloquei Pierre Lucas pra dar essa confirmação. Solicitar essa confirmação de identidade. Então, eu vou burlar isso pra vocês. Eu não vou abrir pelo aplicativo, tá? Não vou abrir o aplicativo. Abre o seu navegador. Se você utilizou já o seu Facebook no seu navegador, tá aqui, ó. Você clica aqui. Clica aqui no histórico dele. Lá no seu histórico. Vou mostrar pra vocês que eu consegui burlar a confirmação de identidade do Facebook. Tá aí, ó. Tá vendo aqui? Eu troquei. É só abrindo pelo navegador, galera. Aí vocês veem aqui, ó. Nas configurações. Né? Nas configurações aqui. Volta o nome antigo. Né? Eu troquei o nome só pra fazer isso. Se você troca o nome do proprietário do Facebook, o Facebook entende-se que esse Facebook foi hackeado. A equipe entende que foi hackeado. Então, eu fiz isso só pra dar essa confirmação pra vocês. Então, aí, eu abri pelo navegador. Porque se eu abrir pelo aplicativo, ele vai solicitar uma confirmação. Mas você já tem que ter aberto o seu Facebook no seu navegador. Pra dar certo, tá bom? Se você nunca abriu, então não vai dar certo pra você. Se você tem lá o histórico que esteja o seu Facebook aberto no navegador. Chrome, Mozilla Firefox, Safari, entre outros navegadores aí. Vai que vai dar certo. Aí depois você vai lá e coloca o nome. O nome que estava. Né? Coloca o nome que estava. O e-mail que estava. O número que estava. Você, automaticamente, você sabe o nome do Facebook. Né? O e-mail e também o telefone. Pra dar certo. Aí depois você faz uma solicitação ao Facebook. No canal tem um vídeo. Faz uma solicitação aí pra trocar esta dono dessa conta. E aí Vamos lá.